E aí galera, beleza? Bom dia com alegria, igual o Paulo Landim fala, tranquilo? Vamos começar mais uma viagem hoje, a continuação do vídeo passado. Tô indo no mercado agora, aqui na frente, vou comprar algumas coisas aí pra levar durante a viagem, né? Pra cozinha, pra mim, pra tomar café, pra uma refeição, alguma coisa. Vamos junto comigo ali no mercado, depois vamos começar, recomeçar a nossa viagem. Valeu! O mercado tá aqui na frente. Tá bastante nublado aqui em Chapecó, tá uma garozinha, choveu a noite inteira. Tá tranquilo. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. A gente sempre precisa agradecer, né? Sempre precisa agradecer. Gratidão é tudo, né? Gratidão é a melhor coisa que a gente pode ter. O mercado é aqui. Quando a nossa vida vai ruim, a gente pede a Deus pra melhorar, né? Quando a nossa vida tá boa, a gente não lembra... Muitos não lembram de Deus, né? Por isso que... Agora temos que... Tudo que vier pro bem, é Deus que tá fazendo por nós. E agradecer a Ele todos os dias. E aí, galera. Tô aqui no mercado. Temos uma compras agora. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto